Temos fé, mas que a gente possa se permitir viver milagres, ver milagres se tornarem reais. Porque não é, gente, não é sobre falar, é sobre ver, é sobre sentir. Sabe aquela coisa, eu não quero conhecer Jesus só de falar, mas eu quero de contigo andar. Eu quero, não quero só ouvir falar de milagres, eu quero viver milagres. Então eu preciso abrir o meu coração para que além da fé, eu também possa viver milagres. Para que a minha fé resulte em milagres. E isso foi algo muito forte para mim hoje, foi algo muito profundo. Que eu tive assim, poucos minutos, gente, antes de ligar a live. Porque eu estava assim, nossa, mas o que eu não estou entendendo, né? O que o Espírito Santo está querendo falar comigo que eu não estou conseguindo entender? E desde ontem, ontem fui, do nada assim, comecei a ouvir uma música em inglês. Eu não entendo quase inglês, eu entendo algumas coisas, né? Então eu gosto de ficar ouvindo para até ficar treinando o meu ouvido e minha mente. E aí uma música que falou tanto assim ao meu coração, aí eu fui olhar a tradução e fala justamente sobre milagres. Acho que o nome da música é, quer ver? God of Miracles. Ou seja, Deus de milagres, gente. E eu nunca tinha ouvido essa música. Eu não sei como, na playlist que eu estava ouvindo, ela me chamou a atenção. Então eu falei assim, nossa, tem milagres aí que Jesus está querendo operar. Mas talvez eu precise abrir mais o meu coração e dar este sim, para que não só a fé seja aumentada em mim, mas que eu desperte para os milagres que Jesus pode realizar através da minha convicção nele, através da minha entrega total a ele. Então, amores, eu quero dividir isso com vocês, para que essa seja a nossa oração nessa noite. Que todos nós possamos nos unir nessa oração. Neste pedido a Deus, para que o nosso coração esteja aberto, para que a gente possa receber novas porções dele. Para que a gente possa conhecer Jesus, não mais de ouvir falar, mas de com ele caminhar. Que a gente possa fazer uma oração a Deus, para que a nossa fé não seja só uma fé falada, uma fé sentida, mas que seja uma fé que opera milagres. Porque mais do que a gente falar que temos fé, eu penso que um passo além disso, num nível mais profundo, é esta permissão para que a nossa fé opere milagres. Para que através da nossa fé, os nossos olhos possam ver milagres se tornando realidade. Para que a gente possa testemunhar milagres. Para que a gente possa testemunhar a mão de Deus sobre coisas que parecem impossíveis. Talvez nem coisas que parecem impossíveis, talvez até coisas inimagináveis. Às vezes Deus está querendo fazer algo que a gente nem imagina. Nem é, nem é uma coisa impossível, porque nem está na minha concepção, na minha cabeça. Então ele espera o nosso sim. O quanto a gente crê nele e o quanto nós estamos realmente entregues a esta fé que a gente diz ter. Ou talvez que realmente a gente tenha, mas que a gente possa nessa noite dar um passo adiante. Que a gente possa elevar o nível da nossa fé, para que ela não seja somente uma fé falada, uma fé sentida, mas que seja uma fé manifestada. Porque isso é um milagre. É aquilo que os nossos olhos estão vendo e que parecia que era impossível ou que era inimaginável. A nossa fé em Jesus. Quanto mais nós mergulhamos nela, quanto mais nós realmente desejamos viver esta fé, mais eu creio que é possível uma vida de milagres. Porque eu entendo que os milagres é esta fé manifestada. É a fé em ação. É o resultado desta fé total em Jesus. É um nível profundo mesmo de entendimento de fé. É mais do que se eu falar, eu creio em Jesus. É realmente, é um passo além. Não sei nem se eu estou conseguindo passar vocês, mas creio que sim, né gente? Porque é algo que, como eu disse, que me veio assim, assim, site, tipo, minutos antes de começar a live. Eu já ia falar sobre, ia falar sobre isso e tal, mas foi um upgrade, assim, que o Espírito Santo trouxe a mim, que eu ainda estou digerindo. Então, amores, eu quero ler para vocês Mateus 8. Todo Mateus 8 fala sobre, justamente, milagres. Olha que curioso, né? E aí, então assim, leiam Mateus 8, tá? Eu vou ler a versão NVT, que é uma versão, eu acho que é um pouco mais, uma linguagem mais simples, né, da gente compreender. E aí, eu vou ler para vocês Mateus 8, desde o versículo 5, tá? Que diz, um oficial romano demonstra fé. Então, vamos lá. Diz assim, ó. Mateus 8, versículo 5. Quando Jesus chegou a Cafarnaum... Oi, Martina! Boa noite, amores. A fé move montanhas, isso mesmo. Amores, quem está entrando, seja muito bem-vindo. Eu vou começar agora a leitura de Mateus 8, versículo 5, nessa live, que é uma live devocional. Tá bom, amores? E aí, eu já vou trazer uma reflexão sobre isso. Então, quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou. Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse, vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu, Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer vão e eles vão.